Estamos comemorando 300 programas ao longo de 6 anos na tela da TVE. Levamos a nossa mensagem para quase todos os 417 municípios da Bahia. São cerca de 14 milhões de telespectadores. A temporada 2010 da Mitsubishi vai começar no Nordeste. Estamos estreando o quadro de hoje, Histórias de Piloto. O Bahia Motor está em Curitiba. E o Bahia Motor saiu de Salvador e veio parar no estado de São Paulo. Estamos aqui em Praia do Forte, no lançamento do Fiat Uno. E são com essas belas imagens de Natal do Rio Grande do Norte. Agora nós estamos em Dearborn, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Você vai acompanhar o lançamento do novo Sorrento. O novo lançamento da Volkswagen, que é o Space Fox. Tudo isso no novo passar variante Volkswagen. Fazer um test drive no novo Partner, o carro da Peugeot. Um Audi TTS Rodster. Vamos sentir a sensação de andar no Mustang? É o Bahia Motor e a TVE com você. Vamos que vamos. Olha aí, maladragem. A chave é quente. No programa de hoje, você já percebeu, estamos no nosso Estúdio 2. Quem proporcionou esse cenário pra gente? Jorge Cine. Estamos aqui na exposição Carros, no mês do automobilismo, claro. Campeões presentes no programa de hoje e mais um aqui do meu lado, Diego Freitas. Daiane Neves, pode chegar, Daiane. Seja bem-vinda ao Bahia Motor. O programa hoje é muito especial e a gente vai começar com toda a vibração. Olá, Bahia. Está no ar mais um Bahia Motor. Dinho Júnior, o novo reforço do programa, esteve lá e vai trazer tudo pra você agora. Bem-vindo, Dinho. Vamos conferir agora na matéria de estreia da nossa repórter Beatriz Brito. Você está onde, hein, Bia? Parabéns aí ao Bahia Motor, realmente não é brincadeira. Seis anos de programa dando essa cobertura aí, 300 programas dando essa cobertura. Temos que agradecer e temos que incentivar também para que continue por mais 300 e 900 e 2 mil e 3 mil programas. Porque eu acho que isso só vem nos ajudar, nós, apaixonados pelo automobilismo. Parabéns, Bahia Motor. Entendeu? E que continue por mais 3 mil programas. No mínimo. Ok. Música